E aí galera, já deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo, vamos espalhar aí. Pessoal, eu vou resumir rapidamente esse vídeo para não ficar muito longo e cansativo. Pessoal, vai sair o benefício de R$ 1.200 por família, ou seja, se você tem três famílias ou mais pessoas morando junto, não vão receber. Só duas pessoas que comprovaram e que necessitam. E para quem recebe o Bolsa Família, também vai receber esse benefício, ou seja, o governo deixou a pessoa escolher. Ou quer receber o benefício do Bolsa Família, geralmente que a maioria recebe R$ 130,00, que é pouco demais, ou você vai poder receber R$ 600,00. E se for a mulher, vamos dizer assim, a mãe de família, pai de família, essa mulher que cria o filho sozinha, ela tem o direito de receber uma cota aí, duas cotas na realidade. De R$ 600,00 vai chegar a R$ 1.200,00. É o limite máximo que toda família vai receber. Então, se tiver três ou quatro famílias a mais, não vão receber. Só essas duas aí que declararem e comprovarem que necessitam. Pessoal, lógico, quem trabalha em carteira assinada, recebe seguro-desemprego, recebe outros benefícios, é aposentado, não tem direitos. E a família que recebe o Bolsa Família tem direitos sim. Lembrando bem, pessoal, se você quiser tirar mais dúvida, entre no Facebook do deputado, o deputado federal André Janones, deputado mineiro. Ele explica corretamente. E ele é um deputado federal, então tem credibilidade para explicar melhor. E explicou, colocou em uma postagem um vídeo, explicando tudo. Quem vai receber, quem não pode receber. Ele resumiu, um deputado federal. A melhor explicação que eu vi até na internet foi desse deputado. Ele explica ali que quem vai receber vai ser pelo Banco Caixa Econômico e pelo Banco do Brasil, que são as instituições federais autorizadas. E tem que estar cadastrado. Geralmente vai cair diretamente na conta. A pessoa não vai precisar levar documento, não vai precisar fazer nada. Basta estar cadastrado aí num cadastro, que vai ser liberado pelo governo, explicado. Ou quem já foi cadastrado, cadastro único. Pessoal, é bom procurar diretamente o banco, se informar melhor. E o CRAS, porque ali eles explicam melhor. Vai ter muito golpe, lembrando pessoal. Pessoas ligando, querendo dar golpe. Dizendo que tem que passar as informações, CPF, dada. Para aplicar golpes. Então não caia nisso. O governo vai informar certo. E se você está cadastrado em um cadastro único, ou cidadão. Então procura o CRAS para melhor se informar. Ou a Caixa Econômica. E lembrando pessoal, o governo vai liberar diretamente nas contas. Ou seja, se você comprovou aí que precisa e necessita desse dinheiro. 600 reais por pessoa, o governo vai liberar diretamente no banco. E não vai ser o banco da sua conta bancária. Ele vai abrir um cadastro ali, uma conta, temporariamente. E pode durar de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. Eu não sei. Vai depender aí do pânico dessa epidemia coronavírus. Pessoal, então lembrando. Entra no Facebook do deputado André Janones. Que ele explica bem melhor aí. Porque ele é um deputado federal e explicou melhor aí. A melhor explicação foi dele. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhar.